E aí, tá com dinheiro? O Brasil tá à venda, é uma liquidação total, correios, universidades, bancos, se você tiver dinheiro, você compra. Fala galerinha, uma grande discussão, será que o governo federal deve gerir várias empresas? Sim ou não? Tem gente que diz que o governo deve ser dono de tudo, aquele verdadeiro comunismo. Já tem gente que diz que o governo não deve gerir nada, deve vender tudo. Bom, Bolsonaro e Paulo Guedes, a equipe do governo, do presidente atual, vai vender muita coisa. São mais de 100 empresas brasileiras à venda, mas você sabe quais são que estão na disputa? Pois bem, as ferrovias estão à venda, Norte e Sul já foi vendido uma parte. Bom, esse é um plano estratégico, na verdade o Brasil tá nas mãos dos caminhoneiros, a gente já sabe. Bolsonaro vai vender as ferrovias e aí, hum, onde vão parar os caminhoneiros? Mas, vai ser bom para o Brasil? Sim ou não? Outra coisa são as refinarias. Todo mundo sabe, principalmente a refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco. Hum, que dor de cabeça, que prejuízo. Até hoje ninguém sabe direito quanto custou. Vale lembrar que Caixa, Correios, Banco do Brasil, Bolsonaro disse que não vai vender. Pelo menos até não dizia, mas agora os Correios, hum, o estudo já começou e Bolsonaro pode vender. Será que o mesmo vai acontecer com Banco do Brasil e Caixa? Vale lembrar que a equipe de Bolsonaro, se não vai vender as universidades, já tem a ideia de cobrar mensalidade. E aí, você concorda ou discorda? Bolsonaro tem que vender tudo mesmo, ficar só com saúde, educação, hum, muita dor de cabeça. Comenta, bloco social.